Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo de como é que vocês estão. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar desenhar com um galho. Fica até o final, porque ficou bem legal. Você também vai poder fazer aí na sua casa, só ir na rua, achar um galho. Vai na rua com máscara, né? Pelo amor de Deus. Sai correndo, pega rapidinho, volta pra casa e faz o mesmo desenho que eu vou fazer. Ficou muito divertido, ficou muito legal, funcionou. Então, não esquece de dar um like e se inscrever. Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu, esses dias, né, na verdade foi ontem, eu acho. Fiquei catando esses pauzinhos na rua, que nem uma louca, parecia, sei lá, uma mendiga. Mas, assim, é porque eu queria fazer uma caneta, só que em um graveto. Então, eu já fiz, né, eu na verdade peguei quatro. Ó, eu peguei quatro. É só pra ter uma noção, porque se eu fizesse errado, eu quebrasse, eu ia ter outro pra tentar fazer de novo. Mas o que aconteceu? É, o primeiro que eu fiz já deu certo. Pelo que parece, né, a gente vai testar. Eu peguei aqui o meu... Gente, eu esqueci o nome disso. É, caso você queira fazer, pega umas varetas, entendeu? Pega isso aqui, ó, uma faca mesmo. E só faz uma ponta, como se você estivesse apontando um lápis. E foi exatamente o que eu fiz. Como vocês puderam ver. E eu, além disso, coloquei uma decoração aqui, né. Então, é isso aí. Essa é a minha caneta de madeira, caso vocês queiram fazer também. É super fácil. E agora a gente vai ver se vai dar certo. Ou se vai dar meio certo e meio ruim. Ou... Eu não sei, gente. Vamos ver o que vai dar. Então, essa prancheta aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Então, eu vou colocar ou aqui na descrição ou em um card. Só procurar que eu falo muito sobre essa prancheta. Ela é ótima. E aqui já tem um rascunho pronto, né. Porque eu gravo pelo celular. Não sei até quando o meu celular vai gravar, né. Porque, meu Deus, o vídeo é pesado. Eu tô com muita vontade, recentemente, de comer chocolate quente com esses machinelos, sabe. Meu Deus do céu. Aí eu até desenhei ele. Mas é assim mesmo que a gente vai testar. A gente vai testar nesse desenho aqui. E além disso, gente, eu vou usar a Nankin, né. Obviamente. Essa aqui é a Nankin preta. Da Acrylex, se eu não me engano. Eu acho que ela não é a prova d'água, tá. E eu vou usar ela mesmo. Ela tem só um pouquinho, mas acho que vai dar tudo certo. Eu acho que eu vou acabar sujando tudo aqui. Não sei. Mas eu tenho esse saquinho aqui. Eu sempre coloco o saquinho aqui perto, quando eu vou usar a Nankin. Porque minha mesa é branca, né. Então eu coloco o saquinho aqui, a Nankin em cima. Pra eu poder usar sem tanto medo de dar ruim, entendeu. E além disso, gente, eu só vou dar. Eu vou passar uma aquarela na folha. Tons de marrom. Só pra dar um clima tipo vibes café. Vibes folha rústica. Ai, que fofo. Tá, deu tudo certo por enquanto. A folha tá enrugada. Mas, quando acontece isso, depois eu coloco entre livros ou cadernos. E deu tudo certo. Depois fica normalzinha de novo. Né, porque eu não usei fita. Eu tô com pouca fita, então eu quase não uso. Ó, eu comecei a usar recentemente esses potinhos aqui, ó. Pra colocar Nankin. E quero dizer pra vocês que super funciona. Caso alguém veja aí em 1,99 mercado, sei lá. Vocês podem usar pra Nankin, tá. Porque não seca. Eu fiquei com medo de secar. Mas não aconteceu. Vocês viram que eu peguei pinha? Gente, eu tava, esses dias, eu e meu namorado, catando pinha na rua. Não era exatamente na rua. Mas, a gente saiu que é tudo pinha. Parecia dois doidos, assim, procurando pinha, entendeu? E eu quero colocar como um cenário. Ó, dos desenhos de vídeo, sei lá. Só sei que parecia dois doidos. Mas, é muito linda. Então, eu vou deixar nos vídeos, né. Tem que aproveitar. Enfim, vamos pra hora de testar isso aqui. Ah, gente. Vocês perceberam que agora a gente tem um novo ângulo? Pelo menos, é, pra gravações com o celular, né. Ai, meu Deus. Ai, tem tão pouca tinta que só conseguiu alcançar isso. Enfim, a gente tem um novo ângulo. Então, fala aqui embaixo se vocês gostaram. Se é legal ou se é ruim pra ver o desenho. Agora, eu vou tentar prestar atenção no que eu tô fazendo. E tentar aprender a usar essa caneta madeira. Olha, gente. Até agora, eu posso dizer pra vocês que... Tá com uma vibe, assim, tipo, garota da floresta, entendeu? Acabei de ir morar lá no mato. Então, tá muito legal. Mas, assim, eu achei legal a ponta que eu fiz. Porque se eu coloco de um ângulo, fica de um jeito. Se eu coloco de outro ângulo, fica de outro. Acho que qualquer ponto que você fizer vai ficar meio assim, né. Porque não dá pra fazer perfeito. Então, eu tô achando legal. Só meio difícil pra controlar mesmo. Porque, querendo ou não, não é um bico de pena. É só uma vareta. Mas eu tô achando que... Nossa, dá super pra fazer isso, gente. Que não tiver bico de pena... É, quer dizer, usar isso só pra desenhos, assim... Que você quer só brincar mesmo. Pra trabalhos, não dá certo. Eu acho que é difícil de controlar. Mas, quem sabe, a gente aprende, né. Não sei. E eu quero dar uma dica pra vocês, ó. Ela é muito levinha. Porque ela não é grossa. E ela não é muito grande. Então, vocês têm que achar a varinha... A varinha, né. Nossa, a varinha. É que quando eu vejo isso aqui, eu penso em varinha, gente. Vocês têm que achar a varinha perfeita pra vocês, na rua. Pega uma que não seja tão grossa. Que não seja tão grande. E assim vai, ó. Essa varinha aqui me escolheu, entendeu? Agora, eu vou tentar terminar esse desenho. Terminar não, né. Tô fazendo uma line art. Depois, eu vou tentar fazer umas rachuras pra ver como é que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, quando eu mergulho a vareta ali na Lanquim, sai muita tinta. E eu acho que vocês puderam perceber que aqui tinha muita tinta. E eu fui lá e coloquei a minha mão. Sem querer, obviamente. E borrou. Tá, gente. Pra não sair tanta tinta assim, quando eu mergulhar, eu coloco a vareta assim, ó. Pra sair o excesso de tinta bem aqui do ladinho. E é isso aí. Então, agora eu vou começar a fazer algumas rachuras. Tô com medo, né. Porque se vier muita tinta, não vai dar certo. Mas vamos tentar. Tinta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.